Boa tarde, Alfartano! Boa tarde, Alfartana! Professor Bruno Carvalho, o seu professor de física na preparação para as carreiras militares aqui do time Alphacom. Sejam muito bem-vindos. Eu encorajo você a passar aqui essas próximas duas horas conosco, batendo papo sobre carreiras militares, resolvendo algumas questões, analisando alguns conteúdos aí que são mais recorrentes à sua prova, tá? Tivemos aí um pequeno atraso, mas nada demais aqui, problemas técnicos que já resolvemos. Tudo em ordem, né, diretor? Podemos ir embora? Podemos! Esse diretor é quente, viu? Já tomamos o melhor café da capital em Carina, já comemos a nossa bolachinha Jucurutu e agora está todo mundo nutrido e saudável para mandar abraço aqui no nosso evento. Então é o seguinte, hoje nós vamos explanar um pouco mais sobre a ESPSEX, que é a Escola Preparatória dos Cadetes do Exército, que é uma das opções que você tem aí de concurso, né? São as carreiras militares. Só você que é jovem, você que tem aí dos 17 aos 21 anos, é uma excelente opção para você começar a mudar de vida, beleza? Beleza? Encaminha aí esse vídeo para o seu amigo que tem essa vontade, né, que quer também lograr êxito nas carreiras militares, que está dando gás, está correndo atrás, tem aí os seus objetivos e as suas metas de traçadas para as carreiras militares. Manda esse vídeo para ele, para a gente bater esse papo aqui, fazer umas questões, tem um material bacana, supimpa, para você baixar aí e acompanhar conosco, tá? Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente, espera aí. Vai chegando aí, ó, deixa o teu like, manda aquele alô, diz onde é que você fala, né, é sempre bom a gente saber aí o alcance que nós estamos tendo. Temos aqui a nossa monitora, Cláudia, boa tarde, Cláudia, Iva Chasquia, acho que pronuncia assim, boa tarde, Iva, Ellen, Bruno Costa, boa tarde, Brunão. Temos aqui o Lucas Soares, Fábio, esse de cima, não estou conseguindo pronunciar, acho que é alguma coisa do tipo, né, e o senhor Fábio Luiz, boa tarde, galera. Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, as carreiras militares da SpaceX, tem o Zé Fon, tem o Zé A, tem a ESA, aliás, o Alphacom, ele está com um curso, né, nós entramos forte nessas carreiras militares. O Sol Mais 4.0, que já foi lançado, você precisa conferir, traz muitas novidades e um curso aí excepcional, onde pode ter certeza que você sairá extremamente bem preparado para fazer a sua prova, tá? E aí você não pode deixar de lado a melhor disciplina, a mais linda de todas, que é a física, né? Tivemos aí vários eventos, tem um curso bacana que eu gravei aí para vocês, junto com outros professores também do Alphacom, e aí o Sol Mais 4.0, você pode encontrar todas essas aulas. Confere aí, fala com a galera, os monitores aí, ó, vão nos acompanhando, tira as dúvidas com essa moçada. Olha aqui, Bruno Costa, professor, tenho 17 anos e ainda curso o primeiro ano do ensino médio. O senhor aconselha que eu faça EJA? Cara, é o seguinte, você tem até os 21 anos para fazer a prova, né? Então o que acontece é que você precisa ter 22 na data da matrícula. Então no ano da matrícula você tem que ter 22. Então é interessante que no ano da prova você tem aí até 21 anos. Se você tem 17 e está no primeiro ano, você termina aí, possivelmente com 19, estou calculando assim, cara, você tem aí 2 ou 3 anos ainda para dar o gás. A sua preparação, é interessante fazer o EJA, né? Que é essa educação de jovens e adultos, né? Se acaba o supletivo, é bacana, mas a preparação não é a mesma coisa do ensino médio regular. Aí é uma decisão particular sua. Se você vai fazer o EJA, tem que sentar o bumbum na cadeira e papirar por fora, tá? Dar o gás aí por fora. Mas é possível sim, tá? Temos aqui a Cláudia Isaac Rego. Boa tarde, Rio Grande do Norte, Natal, ô terra maravilhosa. Passei umas férias em Natal, queria mais voltar não. Fiquei lá em Ponta Negra, né? O Rio Grande do Norte, Natal, tem uma orla muito bonita. Beleza? Então, Bruno, Luxará, é isso aí, cara. É sentar, papirar e tomar decisão, se você acha interessante, né? Eu acredito que você fazer o ensino médio regular, bem feito, olhando cada conteúdo direitinho. Se não, faz o EJA, adquire nosso curso aqui no Alphacom, que pode ter certeza que a sua preparação será muito boa. Professor, com 17 anos não consegue fazer o EJA, não. Consegue, não? É a partir dos 18, né? É só com 18, aí não compensa, né, Bruno? Já tem 17, cara, aí só consegue fazer EJA com 18, porque é exatamente pra essa galera que tá atrasada, né? Então não rola, cara. Vai dar com 18 no segundo ano? Nem compensa. Termina logo aí, faz o terceiro, mas ó, não deixa pra ser preparado no terceiro, não. Começa a dar o gás de agora, tá? E é isso, galera. Como eu disse, você tem até os 22, tem que ter 22 anos no ano da matrícula, a sua prova é composta de dois dias, e aí você tem aí 12 questões de física pra você explorar. Conteúdo que sempre aparece, área da física que sempre aparece, mecânica. Por isso, se você está no primeiro ano, que é o ano que você começa ali a ver a física mesmo valendo, é o ano que você explora toda a mecânica, se você quer carreiras militares, pode dizer que é o ano mais importante, porque certamente na sua prova cairá mecânica e eletricidade, beleza? Uma mecânica imprescindível pra você ir pra sua prova sabendo. Outra coisa, aí você vai ter uma preparação aí de 5 anos, né? Primeiro ano é aquele que você é aluno, os outros 4 anos você já vai ser chamado de cadete. Quando termina a sua formação lá no Rio de Janeiro, aí você vai ser um aspirante oficial. Olha só, tem uma, e você sai como bacharel em ciências militares. Então você vai ter aí uma remuneração, tem uma bolsa durante a sua graduação, coisas por volta de R$1.200, é uma coisa bacana, porque você vai estar em regime de internato. Então, meu irmão, estar em regime de internato, R$1.200 é muito dinheiro. R$1.200 não é muito dinheiro pra quem mora de aluguel, tem dois meninos pra criar, né? Aí não é muito dinheiro, mas R$1.200 no regime de internato, só vai gastar no final de semana, quando vier passar as férias aí, ou passar um tempo aí no final de semana com a tua família, beleza. Mas é uma coisa bem interessante. E aí quando você sair lá, como aspirante oficial, você vai ter aí o seu salário por volta dos R$7.000, já é um bom incentivo pra estudar, né? Saláriozinho de sete pau você já começa a se estimular um pouco mais. E aí as promoções, né? A ascensão vai acontecendo rapidamente, o seu salário consequentemente vai melhorando também. Então você que é adolescente, você que tem aí de 17 a 21 anos, é uma excelente oportunidade de você começar a mudar de vida e você começar a escrever um final aí, né? Um novo trecho da sua história. Tranquilo? E aí conta conosco. Simbora. Olha aí, a nossa... Professor Policarpo Neto, Mestre Brunão... Ô, professor Policarpo, grande professor de matemática, forte abraço, satisfação tê-lo aqui, tá? E a Cláudia aí, passando mais informações sobre você adquirir aí o Sou Mais ou os nossos cursos. Simbora? Vamos lá. Trouxe umas questõezinhas aqui pra gente bater o papo. Acabei de falar de mecânica, então não podia começar, né? Por outro caminho que não fosse por mecânica. Simbora. Olha a primeira. Segura aí nos peitos. Considerem que em um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, retomado recentemente, uma bola foi chutada a partir do solo e que seu vetor velocidade inicial faz um ângulo de 30 graus com um gramado. Na análise mecânica do sistema, considere todos os atritos e trate o comprimento da trajetória da bola como sendo muito maior que seu diâmetro. Nesse instante, imediatamente, antes da bola chegar ao chão, um módulo de sua, aí ele faz aí algumas considerações sobre a aceleração e velocidade. Então vem aqui pro quadro, porque essa questão, ela vai falar sobre lançamento oblíquo, né? Temos o lançamento horizontal e temos um caso particular, e temos o lançamento oblíquo. A questão fala desse aqui, ó. Lançamento e aí é uma coisa que eu bato sempre na tecla, cara. Se você acompanha os eventos aqui, os meus eventos no Focom, com certeza você vê que eu encho o saco com essa história de aluno que pensa que física é só sair substituindo valores em fórmulas, e não é. Você precisa compreender o que tá acontecendo. Então temos aqui uma partida de futebol. Eu não manjo nada de futebol. Eu era jogador de basquete na minha adolescência. Futebol eu nunca saquei, não. Mas o cara vai fazer um cruzamento. Cruzou a bola. A bola vai fazer isso aqui, ó. Olha a trajetória da bola. E aí? Será minha... Foi quase. Mais uma vez. Olha a trajetória da bola. Pronto. É uma trajetória para a bola. Isso é um lançamento oblíquo, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. Temos aqui o jogador. E a bola vai descrever essa trajetória aqui. Aí, Bruno, é só sair aplicando, substituindo os valores. Não, monstro pântano. Tu precisa entender o que é que tá acontecendo com o vetor velocidade ao longo da trajetória. Então vamos esmiuçar isso bem direitinho. Se liga aí. Quando a bola sai do pé do cara, veja bem, ela precisa sair com uma certa velocidade. Ela vai sair assim, ó. Beleza? Formando um ângulo com a horizontal. Se eu não me engano, a questão falou que era de 30 graus. Deixa eu só rever aqui. Pronto. A questão falou um ângulo de 30 graus. Tranquilo. E aí perceba que esse vetor velocidade, ele vai mudando de direção e sentido ao longo da trajetória. Então tem o momento que ele vai estar aqui. Tem o momento que ele vai estar aqui, ó, na horizontal. Tem o momento que ele vai estar aqui. E tem o momento que ele vai chegar, ó, bem aqui. Beleza? Coisa importante de se perceber. Você vai ter aqui dois movimentos. Como assim, Brunão? A bola, inicialmente, ela tanto vai pra cima como vai pra frente. Então eu tenho o movimento em duas dimensões. Eu tenho o movimento na vertical. Inicialmente, ela começa a subir. Depois que atinge a altura máxima, passa a descer. Mas o tempo todo ela está indo pra frente. Então tanto tem o movimento vertical como tem o movimento na horizontal. E aí o que que acontece? Esses movimentos eles são independentes. Então vamos analisá-los de forma separada. Independente. Funciona? Funciona demais. Se liga aí. Vou colocar assim, ó. Horizontal e vertical. Então pera aí, Brunão. horizontal. Ah, agora tá coisa fina. Tem um pincel verde aqui, ó. Dá mais glamour ao quadro. Horizontal nós chamamos de X. Então aqui eu vou ter VX. Vertical eu tenho Y. Então aqui eu vou ter V0Y. Tranquilo, Brunão. Saquei. Olha só. Bem aqui nesse ponto ele tá indo pra frente. Então ele continua tendo VX. E ele tá subindo. Então ele tem um tal VY aqui. Cara, quando chega nesse ponto aqui ele para de subir. E aí a gente tem essa... pode cometer esse erro. Porque nós temos o hábito de dizer que na altura máxima a velocidade é zero e não é. Por exemplo, lancei esse pincel pra cima. Ele subiu. Parou. inverteu o sentido. Vamos lá. Subiu. Parou. Inverteu o sentido. Pra ele inverter o sentido, beleza. A velocidade tem que ser zero, tá? Mas aí eu tô falando de lançamento vertical. Subiu. Parou. Inverteu o sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá nessa altura máxima, na altura máxima, acabei de dizer que a velocidade é zero. A aceleração é zero, hein? Na altura máxima. A aceleração é zero? Claro que não, cara. Sabe por quê? Quem é que desacelera o pincel na subida? Vamos lá. Eu tenho a gravidade pra baixo. Inicialmente, eu tenho a velocidade pra cima. Pô. Eu tenho a aceleração, o vetor aceleração, no sentido contrário ao vetor velocidade. O negócio vai retardar. Então, ele retarda, para, depois que ele para e começa a cair, a gravidade está pra onde? Pra baixo. E a velocidade? Pra baixo. Pô, aceleração e velocidade na mesma geração e sentido, o negócio acelera, tá? Sacou? Mas na altura máxima, velocidade é zero. Mas a aceleração é zero? Claro que não, pô. Aqui em cima deixou de ter gravidade? Não deixou. Então, tem a aceleração que é a mesma, só que a velocidade lá é zero. Então, se liga aí. Aqui na altura máxima, essa trajetória parabólica, ele parou de subir. Então, Vy é zero. Vy é zero. Mas ele não parou de ir pra frente. Então, na verdade, a única velocidade que ele tem aqui é Vx. Aí ele começou a descer. Começou. Olha aí. Continua tendo Vx. E pra baixo, Bruno? Vai ganhando Vy. Aqui. Chegou no solo Vx. E pra baixo? Vy. Aí já deu pra tu sacar aqui que essa velocidade... Aqui vai formar um triângulo retângulo e que essa velocidade vai ser dada assim, né? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Beleza? Pra encontrar essa, faz Pitágoras com as outras. Tá, tranquilo. Tu disse que ia separar em dois movimentos, né? Isso. Raciocina comigo. Quem é que é responsável por variar ou a direção ou o módulo do vetor velocidade? A aceleração. Pra eu ter uma aceleração, eu preciso ter uma força que gera aquela aceleração. Então eu aplico uma força no negócio e aí aquilo gera uma aceleração. Beleza? Depois que a bola é chutada, ela começa a ir pra frente e subir e depois descer. Tem alguma força puxando a bola para baixo? Tem. A força peso. Eu tenho aqui pra baixo, ó, a aceleração da gravidade. Então eu tenho a força peso atuando, consequentemente aparece uma aceleração que é a gravidade. Então peraí, Brunão. Na vertical tem a aceleração. Se tem a aceleração, aí esse movimento eu conheço. É o movimento uniformemente variado. Por que que é variado? Porque a velocidade varia. Por que que é uniformemente? Porque a aceleração é sempre a mesma. Quem é ela? A gravidade. Ah, é ela mesmo, ó. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Inclusive até conheço as equações daqui. Conto já. Beleza. Agora, tá, pra baixo tem alguém puxando. Mas tem alguém empurrando essa bola pra frente? Ah, tem o pé do jogador. Não, monstro. O pé do jogador, ele só está atuando enquanto a bola está em contato com o pé dele. Então se você analisar o chute no slow, é um negócio mais ou menos assim, ó. Ele aplica uma força na bola, acelera a bola. Depois que a bola perde contato com o pé dele, o jogador já não tem mais influência alguma. Então, se não tem nenhuma força empurrando a bola pra frente mais, eu também não vou ter uma aceleração pra frente. então se eu não tenho uma aceleração pra frente, o movimento é o quê? Uniforme. Movimento Uniforme. Beleza? Se ele é uniforme, cara, tu pode usar aquela história que V é delta S sobre delta T da velocidade média. Tá, eu não estou analisando só a horizontal. quem é que vai ser aqui a distância horizontal percorrida? Nós vamos batizá-la. Eu vou chamar carinhosamente de alcance. Essa distância aqui vai receber o nomezinho de alcance. Então, veja bem, o alcance vai ser Vx vezes o tempo de voo. O voo não tem mais acento não, né? Vai todo mundo em pé agora. Piada idiota, né? Então, o alcance vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo de voo. Tranquilo? Outra coisa importante, se eu estiver falando do mesmo nível de referência, tá? Se o nível da subida da partida for o mesmo da chegada, então não tem nenhum, eu não sei como chama aí onde tu mora, mas aqui quando o negócio era todo, ele estava com descâmbro. Então, não tem descâmbro, não. é um tudo no mesmo nível, tá? Se está tudo no mesmo nível, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Beleza? Por exemplo, se eu chuto daqui, vou jogar bem daqui e ela vai cair aqui, não vai ser o mesmo tempo de subida e descida, mas para o mesmo nível de referência, é. Então, saquei. agora, na vertical. Cara, na vertical, tu vai usar as equações do M e o V. V, Y, ó, tem essa, V igual a V0 mais a T, tu vai tirar esse A, vai botar um G, e aqui tu bota Y e Y, tá? Tu vai usar H igual a H0 mais Gt2 sobre 2. Olha aí, é aquele tal sovetão, tá? Só troquei a posição por altura e a aceleração por gravidade. E a de torre séria que eu vou adaptar também. VY, V0Y mais 2GH. Tem alguma novidade? Não, tranquilão. Bruno, vem cá, aí se o cara me der essa velocidade aqui, como é que eu encontro essa e essa? Simples, cara, moleza demais. Olha só, quando a gente viu naquela aula de decomposição vetorial, pra você calcular esse vetor aqui de baixo, VX, tu usa o cosseno, tu faz assim, deixa eu colocar aqui um lugar legal, pronto, aqui, encontrei um lugar legal. VX é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Como é que eu vou saber? Olha só, esse vetor não está colado no ângulo? Colado, se está colado, é o cosseno, tá? E esse V0Y? Ah, o V0Y não está colado não, ele vai ficar do outro lado. V0 vezes seno de teta. Então, você vai usar essas relações, pegou a questão de lançamento oblíquo que tem cálculo, primeira coisa é encontrar isso aqui. Fica bonito pra caramba, né? Vamos lá, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Pra gente continuar resolvendo a questão. Show de bola! tranquilo. Então, vamos voltar aqui para as opções. Então, a questão diz o seguinte, ó, no instante, imediatamente, antes de a bola chegar ao chão, o módulo de sua aceleração será o mesmo que tinha imediatamente após o chute? B, a aceleração será menor que o valor imediatamente após o chute? Olha o item B que absurdo. Cara, qual é a única aceleração que eu falei aqui? Gravidade. No jogo de futebol, eu tenho certeza que a gravidade de um lado do campo é igual a gravidade do outro. Tá? Então, o item B é bem absurdo. C, a velocidade será maior que o valor que tinha imediatamente após o chute? Isso é interessante. D, a velocidade será menor que o valor que tinha imediatamente após o chute? Volta pra cá pra gente conversar um pouquinho sobre isso de novo. Veja bem, você percebe que esse Vx ele é constante, tá? Então, Vx ele é constante. o mesmo Vx aqui é o daqui é o daqui é o daqui é o daqui é o daqui. Sabe como é que a espécie X gosta de colocar na prova de lançamento oblíquo? Ela diz, ao invés de dizer o Vx, ela diz assim, ó, a velocidade da partícula na altura máxima. Aí tu vai ter que sacar que na altura máxima, que é essa aqui, ó, a única velocidade que eu tenho é Vx, sabe? Então esse Vx é o mesmo, ele é constante, já expliquei o porquê. Esse Vy, ele vai diminuindo o seu módulo, diminui, diminui, zera, aumenta, 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 chegou aqui. Diminui, 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 zera, aumenta, 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 chegou aqui. Cara, a distância que ele percorreu, a altura que ele percorreu na subida foi a mesma da descida? Foi. A altura na subida foi a mesma da descida. A aceleração na subida em módulo é a mesma da descida? Sim. É a gravidade? Então ele vai chegar aqui com a mesma velocidade que ele partiu daqui. Então, o item C e o item D não podem estar corretos, porque ele fala que essa velocidade é menor e no outro ele fala que é maior. O item que gabarita a nossa questão é o item A de aprovação que fala que a aceleração será o mesmo que tinha imediatamente após o chute. É a gravidade o tempo inteiro, tá? Boa demais. Tranquilão? Simbora. Olha a dona Stephanie aqui dando o ar da graça. Forte abraço, Stephanie. E o Webert Oliveira Dorigo, que nome bacana. Vamos lá. Vamos para mais uma. Já vou mandar mais uma de mecânica, viu? Essa vamos precisar de energias. Uma esfera de massa igual a 100 gramas está sobre a superfície horizontal sem atrito. e prende-se a extremidade de uma mola de massa M só e pronto. E prende-se a extremidade de uma mola de massa desprezível e constante elástica 9 N por metro. Que foi a dica que eu sempre falo aqui para você. Questão de física, você vai colocando aqui essas informações numéricas numéricas no cantinho, tá? Por exemplo, ele fala que a massa da esfera é 100 gramas. Coloca aqui no cantinho, ó. Quer dizer que eu vou usar todas as informações numéricas? Não, mas é interessante deixar ela ali reservada, que pode ser importante. E prende-se a extremidade de uma mola de massa desprezível para que é constante, né? Constante da mola 9 N por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo. Conforme mostra a figura, eu vou já mostrar para vocês, tá? Acalme seu coração. No seu comprimento natural... Peraí, aqui, me perdi. Pronto. Inicialmente, a esfera encontra-se em repouso e a mola no seu comprimento natural. A esfera é então atingida por um pêndulo de comprimento natural. No seu comprimento natural. Ah, peraí, na verdade, eu me perdi aqui na leitura. Aqui de novo. Pronto. Inicialmente, a esfera encontra-se em repouso e a mola no seu comprimento natural. A esfera é então atingida por um pêndulo de massa que cai de uma altura igual a 0,7 a 0,5 metros. Então, aqui a altura de onde o negócio vai cair. Suponha a colisão elástica. Importante essa informação, tá? porque se a colisão ela é elástica, o coeficiente de restituição ele é 1, a gravidade 10 metros por segundo quadrado, ele quer que você calcule aí a compressão máxima da mola em metro, né? Vamos dar uma olhadinha na figura. Pronto, para você visualizar aí o que é que vai acontecer, ó. Tranquilo? A mola vai ser abandonada daqui, o pêndulo. Nesse ponto, ele não tem energia cinética, a única energia que ele tem aqui é a energia potencial gravitacional, que é dada por MGH, que a propósito, ó, eu tenho tudo isso, tá? Aí ele começa a descer. Ploft. chegou aqui. Quando ele chega nesse ponto, que é o ponto mais baixo de sua trajetória, ele já não vai ter energia potencial, porque na verdade durante a queda, durante a oscilação do pêndulo, ele vai diminuindo a energia potencial e vai ganhando energia cinética. O pêndulo faz isso, ele tem potencial. Deixa eu fazer com outra coisa, que eu tô fazendo com um pincel normal, né? Porque se eu derrubar essa canetinha aqui é quase o valor da minha vida. Então, pincel normal aqui. Vamos lá, o pêndulo, ó. Então, veja bem. Aqui, energia potencial gravitacional, vai perdendo gravitacional, vai ganhando cinética. Aqui embaixo, que é o ponto que a questão fala que vai ocorrer a colisão, ele só vai ter energia cinética. Então, volto aqui pro slide. Nesse ponto, ele só tem energia cinética MV ao quadrado sobre 2. Se a questão fala que eu preciso desprezar, trito, desprezar, resistência do ar, desprezar tudo, significa, então, que a energia, ela vai ser conservativa, tá? Então, vamos voltar aqui pro quadro. Essa é a nossa segunda questão. vamos lá. Então, o primeiro movimento que eu tenho ali, a queda do pêndulo, né? A descida do pêndulo. descida do pêndulo. Eu vou ter que a energia cinética lá em cima, potencial, perdão, a energia potencial gravitacional lá em cima vai ser igual à energia cinética que ele vai chegar lá embaixo. Olha só, energia potencial, como é que a gente calcula? M, G, H, energia cinética, M, V ao quadrado sobre 2. Bruno, a massa que ele tem lá em cima é igual à massa que ele tem lá embaixo? Claro, né? Só se a bolinha fosse aí emagrecer ou engordar na descida. Então, se essas massas são iguais, tu faz isso, ó. É uma operação matemática que não existe, que eu também não gosto, mas facilita tanto nossa vida, né? Seria passar o M dividido para cá para poder dividir M por M e dar 1. Então, facilita muito nossa vida. Então, lá vai. Gravidade local, 10. Altura de onde o bicho vai cair, 0,5 metros. Velocidade com que ele chega lá embaixo, não sei. E aqui, 2. Se você multiplicar isso aqui, vai dar 5. quando eu faço o produto do meio pelos extremos, ó, V ao quadrado é igual a 10 metros por segundo. Só 10 mesmo aqui. Por que tu não tira a raiz quadrada? Explico já, tá? Agora vamos voltar para o slide aqui porque vai ter uma outra passagem, olha só. Agora a bolinha chegou na outra bolinha de baixo e aí vai haver uma colisão. Só que essa colisão, ele fala que ela é uma colisão perfeitamente elástica. Se ela é perfeitamente elástica, uma colisão elástica, se fosse uma colisão inelástica, teria aí uma perda de energia, se fosse parcialmente elástica. se fosse inelástica, a bicha ia bater e ficar. Sabe quando o carro ele bate ali no no poste, né? Eu já atropelei o poste aí há uns 3 anos atrás sem querer e o carro bate e fica. Ali é uma colisão inelástica. Sabe quando você solta uma bolinha no chão que ela faz põe, põe, põe e vai diminuindo a altura? Ali é parcialmente elástica. Mas essa aqui não. Ele fala que é uma colisão elástica. Aí facilita muito a vida do sujeito, né? Significa que toda a energia que ele vai ter antes da colisão vai passar para a bolinha que está encangada na molinha. Vamos embora? Olha só. O que é que vai acontecer então? Aqui dá pra pegar de boa, não dá até aqui, diretor? Esse cara é fera. Após a colisão. Então veja bem, antes da colisão, antes da colisão, quando ele chegou aqui, ó, na iminência de se chocar, quando se chocar, o que vai acontecer? Quando se choca? Quando se choca nasce o pinto, né? Estou muito empolgado e piada idiota hoje. Mas, ó, depois da colisão, toda a energia cinética que ele vai ter vai virar potencial elástica. vai passar a energia pra bolinha, a mola vai começar a comprimir, vai fazer, ó, põe, comprime, aí depois ela volta, mas a volta já não nos interessa, tá? Fica um negócio mais ou menos assim, m v ao quadrado sobre 2 igual a energia potencial elástica k x2 sobre 2. Lembrando que essa é uma aula pra gente estimular, se instigar com as questões da espécie, tá? Todo esse conteúdo nós temos aí em nossos cursos, tá? o seu mais 4.0. Você olha um negócio desse, o seu olho chega e brilha, porque esse 2 vai embora com esse. Bruna, posso cortar esse 2 com esse? Pode, você só não vai entrar no céu, né, se cortar os expoentes. Beleza? Então vamos fazer aqui como é que vai ficar, ó, olha a massa, qual é a massa da bolinha? A massa da bolinha é 100 gramas, vou puxar aqui pra cima. A massa da bolinha é 100 gramas, 100 gramas é a mesma coisa que 0,1 kg. E por que que tu botou no SI? Porque ele quer a deformação da mola em metro, cara. Se ele quer em metro, tem que colocar todo mundo no SI, tá? Então, M, 0,1. Quanto é o V? Epa, aqui não é V, é V ao quadrado. E V ao quadrado, eu já sei que é 10. Ah, por isso que tu não tirou a raiz, né? É, tu é inteligente que só, né? Eu sei, ó. Por isso que eu não tirei a raiz. Então aqui, 10. Beleza? Quanto é o K? Pô, K faz a tempo que eu li aqui ele, deixa eu ver. O K vai ser 9 N por metro. 9, e aqui o nosso X ao quadrado. Aí, ficou uma maravilha, passa isso pra cá, ó. 1 sobre 9, X ao quadrado. Se eu tirar a raiz disso aqui, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo? item correto da nossa questão B de batalhão. Questão legal, né? Tivemos aí, ó, duas transformações de energias. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma perguntinha ou alguma dúvida. deixa eu ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Estou estudando pra ESA, mas um pouco de física não vai atrapalhar. Claro que não, Teca, a ESA não cai física, né? Infelizmente não cai física, mas sinta-se à vontade em passar aqui a tarde conosco, tá? Apreciando essa disciplina maravilhosa, tá? Monique Lobos, esse professor é... Olha aí, quando a namorada aparece no meio dos comentários da aula pra elogiar, é porque vai lhe pedir alguma coisa mais tarde. Vamos lá. Galera, mais uma questão. Essa é bacana. Bruno, por que que tu pulou A3? Verdade, eu pulei, ó. Vamos fazer A3, né? Vamos logo A4, que depois a gente faz A3. Vou fazer na ordem, não. A3 é um pouquinho mais trabalhosa, mais tranquilinha também. Então, olha a quarta questão. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento. Dá pena, né? Vamos lá. Dá pena apagar o quadro, tá tão bonitinho, né? O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento de em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total em joule realizado por F vale... Vamos lá. Volte para a cá. Seguinte, quando eu falo de trabalho de uma força, primeiro, o que é que é trabalho, né? Trabalho é a energia que você fornece ao sistema que vai causar ali uma variação de posição. Como assim, Bruno, explica esse negócio melhor? Vou só refrescar a sua memória, porque você já sabe. Então, trabalho de uma força. Então, trabalho a energia, né? Imagine que eu tenho aqui uma situação em que eu tenho um bloco sempre é um bloco, né? Nunca é outra coisa. Ele estava aqui nessa posição. Eu vou aplicar uma força e vou trazê-lo para essa posição. ele vai se mover se alguma coisa mudar o seu estado de repouso para movimento, né? A primeira lei de Newton, a lei da inércia. Temos aqui uma força F, temos aqui uma força F e ele vai ter esse deslocamento D. Bruno, eu posso botar D? Pode. Eu posso colocar X? Pode. Eu posso colocar delta S? Pode, cara. Qualquer coisa aí que vai representar deslocamento, tá? Vou colocar delta X, variação de posição, ficou um negócio bonitinho. Então se liga, a força que você aplica, ela faz aqui um ângulo com a horizontal. Aqui o ângulo que ela faz. Beleza? E aí, nós vamos ter aqui uma componente dessa força na horizontal, que é o nosso Fx. E acredite, é essa componente horizontal que é responsável por fazer o teu bloquinho ir para frente. Bruno, tem componente vertical? Claro, se a tua força ela é inclinadinha, ela tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Mas quem é responsável por fazer o bloquinho se deslocar lateralmente é a tua componente horizontal, tá? Que nós aprendemos a calcular que é o tal F cosseno, né? Então veja bem, se a força ela for constante, se o módulo da força aplicada for constante, você calcula o trabalho dessa força F delta x vezes o cosseno desse ângulo aqui. Bruno, por que o cosseno não é o seno? Mais uma vez, bizonho, porque a componente da força que é responsável por arrastá-la na horizontal é a Fx, tá? Tranquilo, não é facinho, ó, saquei. Então tem que ter deslocamento? É. Então peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu tô levantando aqui uma coisa, tô na academia, fazendo aqui rosca direta, né? Tô aplicando uma força, tá havendo aqui um movimento, tô realizando um trabalho, tá, rosca direta. Bruno, tô fazendo rosca concentrada, que é aquela assim, né, ó, concentrado. Tá havendo realização de trabalho, tá havendo realização de trabalho. Não, eu sou crossfiteiro, eu gosto de fazer aqueles negócios, pegar aqueles pesos que são bem levinhos, mas são bem grandão, que fica bonito na foto pra caramba, né? O crossfiteiro, ele pega aquelas anilhas desse tamanho assim, ó, que fica bonito na foto e todo mundo olha e diz, pô, o cara é a Schwarzenegger. Aí ele faz assim, ó, tô realizando o trabalho, tá realizando o trabalho, mas se eu estou realizando uma isometria, tô só segurando aqui, tô aplicando uma força, sim, o seu bíceps, aplica uma força pra sustentar o peso, tá havendo realização de trabalho? Não, não tá havendo realização de trabalho. Então fica ligado nisso. Beleza? Pro não show de bola, só que nessa questão aqui, nessa questão, o módulo da força não é constante. O módulo da força, ele é variável. Aí é outra conversa. Porque se o módulo da força, ele é variável, o trabalho, ele é igual a área abaixo do gráfico. Ô, Bruno, aí é mais fácil que isso aqui. Só empurrar a bebo de ladeira. Olha aí. Área abaixo do gráfico. Cadê o meu gráfico? Tá aqui. O que é que tá abaixo dele? Isso aqui, ó. Que figura é essa? Um triângulo. Três lados, um triângulo. E aí dá um triângulo retângulo. Bem facinho. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Base vezes a altura sobre dois. Show de bola, ó. Moleza demais. Quanto é a base do meu triângulo? Tá aqui, ó. É daqui pra cá. É 26. Quanto é a altura do meu triângulo? É essa aqui, ó. Aí o bicho pega porque tu não sabe. Tá? Então, o bicho vai pegar bem aqui. Na hora de você calcular a altura. Então, a área é fácil. Base vezes a altura sobre dois. Agora, na hora de calcular a altura desse triângulo, como é que você vai desenrolar? Aí, meu querido, você vai ter que resgatar as suas memórias aí do seu nono ano. Lá no nono ano você vê uma parada chamada relações métricas no triângulo retângulo. E nós vamos utilizar isso agora. Se liga aí. Vou pegar aqui um triângulo retângulo. Ele é reto bem aqui, tá? Angulozinho reto. Show de bola! ângulo reto, ângulo de 90 graus. Aqui eu vou ter a minha hipotenusa. Daqui pra cá eu vou chamar de A. Então, aqui vai ser A. Deixa eu ver se fica. Pronto. A, tá aqui. Isso tudo é A. Beleza? Aqui vai ser B e aqui vai ser C. Esse pedaço daqui pra cá eu vou dizer que é a projeção do cateto C. A projeção do cateto C chamamos de M e a projeção do cateto B chamamos de N. Então, resgatando isso aí, estão começando a se familiarizar com esse negócio? Você viu isso lá no seu nono ano, tá? E esses catetos e essas projeções se relacionam da seguinte maneira. Bem, a primeira é clássica. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Meu amigo, você vê tanto isso no nono ano do seu ensino médio, né? Que é até um absurdo você esquecer. Mas tem alguns que nós esquecemos sim. Por exemplo, bem aqui tá a nossa altura H, tá? A alturazinha H. Que inclusive é que nós queremos encontrar. Como é que se relaciona a altura e as projeções desse cateto? Primeiro, essa hipotenusa A vezes a altura ela é igual a B vezes C. B vezes C. Vamos ver se essa relação serve pra minha questão. A minha altura H é o que eu quero. A minha hipotenusa é 26. mas nem tem o B e nem tem o C. Essa não serve, tá? Qual é a outra relação que nós temos? Temos essa bem aqui, ó. C ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção do cateto que é M. Vamos ver se essa serve? Não, eu quero H. Essa daqui nem envolve H. A mesma coisa que serve pra esse cara serve pra esse aqui, ó. B ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção desse cateto B. Também não me serve porque nem tem o B e eu quero é o H. E aí, Brunão? Qual é a que a gente vai usar? Vamos usar essa daqui, ó. H ao quadrado é igual ao produto das projeções. Ah, essa dá bom, né? Essa dá bom. H é o que eu quero. Quem são as minhas projeções? Daqui pra cá 8. E daqui pra cá? Pô, cara, de 8 até 26 é quanto? De 8 até 26 é 18. Então aqui 8 vezes 18, tá? Você tira aqui a raiz. Cara, quer uma forma simples de tirar essa raiz? Olha que interessante. bota o 8. Esse 18 não é 2 vezes 9? Tu vai tentando encontrar quadrados perfeitos. Por exemplo, 8 vezes 2? 16. Quanto é a raiz de 16? 4. Sobrou quem? O 9. E a raiz de 9? 3. 4 vezes 3. A minha altura é 12. Fácil demais, não é não? Então tu vai decompondo dentro da raiz e procurando esses quadrados perfeitos. Agora vamos pra área. Olha só. Base, agora eu sei, é 26. A altura é quanto? A altura é 12. Divido isso aqui por 2. Quando você faz esse cálculo, você vai encontrar uma área igual a 156. Beleza? D de dia. Bruno, 156 o quê? Se for no SI, ó. Joule. Unidade de trabalho, unidade de energia é dada em joule. Tranquilão? Simbora. Cadê? 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 Bom demais, bom demais. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Dona Tekashi, quando vai ser aulão pra ESA no Alphacom? Tekashi, com certeza vamos ter aí eventos pra ESA, com certeza teremos aulão diversa pra ESA, então fica ligado, vai lá no site do Alphacom, olha o calendário de eventos e fica acompanhando aquele calendário todo santo dia que com certeza tem muito evento bacana pra ESA. Beleza? Newton aí de vez em quando aparece, né, destrinchando aí o edital esmiuçando tudo direitinho pra você. Tranquilo? Galera, eu vou dar uma pausa agora de três minutinhos só pra eu dar uma hidratada, tomar uma água ali e aí eu volto já já pra gente começar a fazer mais questões. Ei, três minutos, tá? Não sai daí. É o tempo que você vai tomar uma água, é o tempo que você pega um café. Te aguardo. E aí Música Fui aluno do Alfa por 3 anos, de 2010 a 2013, foi aprovado na Polícia Rodoviária Federal, vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo e com certeza o pessoal do Alfa Com manja muito, sabe do que estão falando. Passei no concurso da PNF em 2019, estudei no Alfa Com por 3 anos e valeu a pena cada segundo. Estudei pelo Alfa Com de 2011 até o período da aprovação, graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os mestres que estão lá, estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que eu vou passar para vocês. Alfa, estando com muito orgulho porque foi no Alfa Com que eu sempre estudei, onde eu consegui realizar o meu sonho e que para mim e para a minha vida valeu a pena cada segundo. Então se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% Alfa Com e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013 e 2014, fui aprovado no concurso de 2014, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfa Com e garanto uma coisa para você, valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda a glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfa Com, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte, grande abraço. Eu fui aluno do Alfa Com. Eu fui aluno do Alfa Com. Fui aluno do Alfa com 3 anos, de 2010 a 2013. Foi aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo e com certeza o pessoal do Alfa Com manja muito, sabe do que estou falando. Passei no Alfa Com, passei no Alfa Com em 2019. Estudei no Alfa Com por 3 anos e valeu a pena cada segundo. Estudei pelo Alfa Com de 2011 até o período da aprovação aí. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções. Os médicos estão lá e estão dedicados o dia todo nisso. Sabe as orientações que eu vou passar para vocês. Alfa, estamos com muito orgulho porque foi no Alfa Com que eu sempre estudei onde eu consegui realizar o meu sonho e que para mim e para a minha vida valeu a pena cada segundo. Então se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% do Alfa Com e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014. Pô, valeu a pena demais. O cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfa Com e garanto uma coisa para você, valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfa Com, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fui aluno do Alfa 3 anos de 2010 a 2013. Foi aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo e com certeza o pessoal do Alfa Com manja muito, sabe do que estou falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no Alfa Com por 3 anos e vale a pena cada segundo. Estudei pelo Alfa Com de 2011 até o período da aprovação aí. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções. Os médicos estão lá, estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que vai passar para vocês. Alfa, estamos com muito orgulho porque foi no Alfa Com que eu sempre estudei, onde eu consegui realizar o meu sonho e que para mim e para a minha vida valeu a pena cada segundo. Então se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% do Alfa Com e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014. Pô, valeu a pena demais. O cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfa Com e garanto uma coisa para você, valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfa Com, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço. Tá aqui, ô. Já foi. Já foi? Simbora. Estamos de volta, falei que era rapidinho. Só fui ali tomar um cafezinho, dar uma hidratada e já estou aqui novamente com vocês para a gente arrebentar e descer a lenha nessas questões aí que são semelhantes à da ESPSEX. Tranquilo? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém mandou algum alô. Professor Gabriel Nobre. Grande Bruno Carvalho, valeu, professor. Uma satisfação tê-lo por aqui. E a nossa aí, concurseira Tecaxi. Simbora, Tecaxi. Vamos lá. Já vou iniciar com uma questão mais interessante, questãozinha de quantidade de movimento. Bruno, não vai sair da mecânica não, vou já. Acalme seu coração. Dou uma atenção especial para a mecânica, porque você precisa estar com ela afiada no dia da sua prova. Tranquilo? Simbora. Já vamos logo para cima, sem muito papo. Olha só. Um arqueiro posiciona uma maçã de massa 100 gramas sobre uma mureta de 150 centímetros de altura. Após afastar-se... Vamos pegar essas informações, né? Eu sempre bato na tecla aqui de fazer a sua colinha. Olha só. Massa da maçã. 100 gramas. Qual é a altura da mureta? 150 centímetros. Após afastar-se alguns metros, quando lança uma flecha de massa 30 gramas. Então, massa da flecha 30 gramas. Horizontalmente e acerta a fruta, que fica presa a flecha. Então, espera aí. Vê se você compreendeu aqui a informação. Temos aqui uma mureta. Deixa eu fazer o desenho. Pronto. Vem aqui. Temos aqui uma muretinha. Em cima dessa mureta tem uma maçã. E aí tem um carinha que vai mandar uma flecha na maçã. Olha. Tem aqui a maçãzinha. Rapaz. Ficou bonita a maçã, hein? A altura da mureta. 150 centímetros. Um metro e meio, né? 150 centímetros. Um carinha vai lançar uma flecha. Pô, isso aqui é desafio pra mim. Eu fiz um cara disparando uma flecha, não. Pronto. Imagino que seja um negócio mais ou menos assim. Botar aqui o coca do cara, né? E aí o que vai acontecer? Essa flecha vem e vai ficar aqui na maçã. Vamos continuar aqui a leitura, tá? Considerando que a constante elástica da corda do arco vale 300 newton por metro. Bruno, e a corda do arco tem constante elástica? Claro que tem. Você vai deformar a cordinha. É mais ou menos assim, ó. Você pega aqui, deforma a cordinha. Então qual é o tipo de energia que eu tenho aqui acumulado? Energia potencial elástica. Tem uma energia cinética? Não, não tem movimento, tá? Energia potencial elástica. Eu armazenei. É uma energia armazenada. Potencial. Potencial é capacidade. Capacidade de quê? De entrar em movimento. De adquirir energia cinética. Para isso, basta que sejam satisfeitas as condições necessárias. O que é que eu vou fazer? Vou soltar. A flecha começa. Ó, a energia potencial elástica se transforma em cinética. Ela sai voada e... Pou! Atinge a maçã. Tranquilo? Volta para o slide. Continua aqui a leitura. Ela foi esticada 15 centímetros, ó. 15 centímetros da posição inicial. A distância que o conjunto maçã-flecha cairá do muro após a colisão vale aproximadamente. É uma questão interessante, tá? Então a situação é essa aqui, ó. Depois que atingiu, vai vir a maçã e a flecha, ó. E as duas vão chegar... Bem aqui assim. Bruno, cadê a ponta afastada? Está dentro da maçã, tá? Está dentro da maçã. Pronto. Então, o que a questão pergunta é isso aqui, ó. É essa distância aqui. Daqui para cá. Como é que eu calculo essa distância? Não é uma questão interessante? Então, vamos lá. Vou resolver tudo aqui no slide, porque a gente vai ficar utilizando aqui bastante o nosso desenho. Primeira coisa. Primeiro, vamos pegar essa transformação de energia de quando eu puxo a cordinha até a flecha chegar na maçã. Eu vou ter aí uma transformação de energia. Eu vou ter ali, ó, energia potencial elástica, opa, sendo transformada em energia cinética, tá? Como é que eu calculo essa energia potencial elástica? K X2 sobre 2. Beleza? E vai transformar em energia cinética, porque a flecha vai adquirir velocidade. MV ao quadrado sobre 2. É bom que está bem fresquinho, né? Fizemos uma questão semelhante há pouco tempo. Isso é uma maravilha. Os seus olhinhos brilham. A mão que corta chega e treme. Por que você faz isso, ó? Puff-te. Puff-te. Venha para cá. Bruno, vamos dar uma olhada aí se essa galera está toda no SI, ó. Se precisa mexer com alguém. Vamos dar uma olhadinha, né? Está no SI. 300 N por metro. É o nosso carro. 300 N por metro. Beleza. Bruno, isso aqui não está no SI. Isso aqui no SI é 0,15 centímetros, ou 1,5, ou 0,15 metros, né? Isso aqui fica 1,5 vezes 10 a menos 1 metro. Coloca no SI? Coloca, cara, porque a tua constante está no SI. Então, 1,5 vezes 10 a menos 1. Está ao quadrado, tá? Esquece, não. Vamos lá. Quanto é a massa? Massa é... Quem é que está se movendo, não é a flecha? Se a gente está considerando que só a flecha está se movendo, então eu vou pegar aqui, ó, 30 gramas. Ei, Brunão, está todo mundo no SI, cara. Para eu colocar isso aqui para quilograma, eu tenho que dividir por mil, não é? Exatamente. Isso aqui fica 0,03 quilogramas, tá bom? Ou, se botar em notação, 3 vezes 10 a menos 2 quilogramas. E aqui, V ao quadrado. Então, não se apavore, não se assuste. É um negocinho tranquilo. Por quê? Vamos lá. Vou botar tudo em notação para facilitar a vida da gente, ó. Simbora. Esse 3 aqui, eu posso simplificar com esse... Aqui é o quadrado, tá? Com esse aqui. E aqui fica o quê? 100. Bruno, já estou entendendo o que tu quer fazer, ó. Olha só o que é que eu vou fazer. Esse 100 não é um quadrado perfeito? É. Isso aqui não vai dar um quadrado perfeito? Vai. 10 a menos 2 não é um quadrado perfeito? Maravilha, cara. Olha só o que a gente vai fazer, ó. Vamos lá. 100. Aqui eu vou deixar 1,5 ao quadrado. Aqui fica 10 a menos 2, porque tu repete a base e multiplica o expoente. Fica esperto que esse 2 vem para cá e vem para esse camarada também, tá? Ok. Esse cidadão aqui vai passar dividindo 10 a menos 2. E como sempre, a mão que corta, toma, toma. Show de bola? Olha o Vzão ao quadrado aqui também. Agora, meu amigo, ficou moleza, porque tu vai passar esse negócio dividindo e vai ficar assim, ó. Ô, tirando a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 1,5 ao quadrado. 1,5. Raiz quadrada de 100, 10. Isso aqui vai dar 15 metros por segundo. Tranquilo? Bruno, show de bola. Então, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. A flecha chega aqui com velocidade de 15 metros por segundo. Confere? Confere. Aí ela vai atingir a maçã. Enfiou na maçã. Aí as duas vão juntas e caem aqui. Elas vão pra frente com essa velocidade de 15 metros por segundo? Não, né? Não é a mesma coisa. Porque agora a flecha vai estar carregando também a massa da maçã. Então, veja, ele diz bem aqui, ó. Ah, blá, 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 cadê? Lança a flecha de 30 gramas horizontalmente e acerta a fruta. Que fica presa a flecha. Então, vai vir um conjunto aí. Onde a massa do conjunto é 130 gramas. Beleza? Só que, veja bem, vai haver uma colisão. E aí, se vai haver uma colisão, nós vamos ter uma conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes, a maçã tinha movimento? Não, a maçã tava na dela, tava parado, ó. Então, a gente nem coloca em questão. Quem era que tinha movimento antes? A flecha. Como é que eu calculo a quantidade de movimento? M vezes V. Então, já vou colocar assim, ó. Vou apagar aqui. Quantidade de movimento da flecha é igual à quantidade de movimento do conjunto. Porque depois que acertou, elevai o conjunto, maçã e flecha, tá? Então, lá vai. Quantidade de movimento da flecha, massa da flecha, velocidade da flecha. Quantidade de movimento do conjunto, massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto, que eu não sei, que é essa bem aqui, ó. Qual é a massa da flecha? 100 gramas. 100? Não, é 30 gramas, né? 30 gramas. É, 30 gramas. Velocidade da flecha, 15, acabei de encontrar. Massa do conjunto, 130. E a velocidade do conjunto, não sei. Bruno, por que tu não transformou? Porque, cara, aqui tá grama, aqui tá grama, vai se cortar e vai dar bom, tá? Esse, vai embora com esse, qual é a conclusão que nós chegamos? A velocidade do conjunto vai ser 45 dividido por 13, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 3,46 metros por segundo. Agora, é só usar o lançamento horizontal, ó. Ele vem pra cá com essa velocidade de 3,46 e vai percorrer aí essa distância, né? Você vai fazer assim, agora, ó. Pera aí. A distância vai ser o quê? 3,46 vezes o tempo, né, ó. Velocidade vezes o tempo. Bruno, eu não tenho tempo. Meu Deus, que questão não acaba, não. Como é que eu encontro o tempo? Bem aqui, vem pro cantinho aqui de cima. H igual a GT2 sobre 2. Qual é a altura da mureta de onde ele vai cair? Ele vai cair, ó, de uma altura de 1,5. 1,5. Beleza? Qual é a gravidade? 10. O tempo... Deixa eu ajustar aqui que tá. Gravidade 10. O tempo eu não sei. E aqui é 2, tá? Se você multiplicar isso aqui, T ao quadrado vai ser 3 sobre 10. 0,3. E a raiz desse negócio aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,54. Agora sim, jogando isso aqui, a distância percorrida vai ser aproximadamente 1,9 metros. Questãozinha bacana, né? Então, olha aí, ó. Nessa mesma questão... Vem pra cá, vem pra cá. Nessa mesma questão, nós trabalhamos lançamento horizontal, nós trabalhamos queda livre, nós trabalhamos transformação de energia, e nós trabalhamos aí quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Na mesma questão, conservação da quantidade de movimento, conservação da energia mecânica, tá? Onde pegamos a potencial se transformando na elástica, lançamento horizontal, queda livre, né? Muita coisa bacana. Tranquilo? Simbora pra próxima questão. Vamos lá. Por isso que eu guardei essa daqui, ó, para depois. Vamos para... Vamos pegar uma de ótica, né? Vamos fazer essa sétima aí, questãozinha de óptica geométrica. Questão fala o seguinte. Considerando um objeto colocado sobre o eixo principal, a uma distância de 10 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo de raio 10 centímetros, calcule a distância em centímetros da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do mesmo espelho, considerando que os raios incidentes no espelho satisfazem as condições de nitidez de Gauss. Vem pra cá, pro quadro, rapidão. Olha só. Cadê meu... meu armamento aqui, tá aqui. Meu querido, espelhos esféricos. Você não pode ir para a sua prova, entenda bem, você não pode ir para a sua prova se você não estiver por dentro do posicionamento dos espelhos esféricos, o posicionamento da imagem. Então veja, você, por mais que você não consiga assimilar, referenciar o gaussiano, né, tem uma tabelinha, por mais que você não consiga lembrar da equação de Gauss, só com o posicionamento tu já faz muita coisa. Só com o posicionamento tu consegue eliminar muitos itens. Eu vou fazer duas questões de espelhos esféricos, tá? Sem fazer cálculo. Beleza? Então acompanha aqui comigo, ó. Se liga aí. Rapidão. Espelhos esféricos. Nós temos aquela equaçãozinha de Gauss. A equação de Gauss vai relacionar a distância focal do espelho com a posição do objeto e da imagem. É essa aqui, ó. Distância focal é igual a P vezes P' sobre P mais P'. O que é o P? É a distância do objeto ao vértice do espelho. O que é o P' é a distância da imagem ao vértice do espelho. Então isso aqui tem que estar afiado, tá? Isso aqui pode se apresentar em alguns materiais da seguinte forma. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É a mesma coisa, né? Você tira o MMC, faz as paradinhas aqui e chega nessa aqui de cima. Eu acho essa mais simples. Distância focal é igual ao produto pela soma, tá? Das distâncias. Lembrando sempre que no espelho o raio de curvatura é duas vezes a tua distância focal. Beleza? Brunão, aí tem uma história que a minha imagem ela pode ficar maior, pode ficar menor, fica de cabeça pra baixo, fica de cabeça pra cima. Como é esse negócio aí? Como é? Como é que eu calculo? Pode usar isso aqui, ó. Aumento linear. O aumento linear. O aumento linear, ele é um indicativo, ele não tem unidade, tá? Ele é um indicativo do quão grande ou quão pequena a tua imagem vai ficar em relação ao objeto. Por exemplo, o meu aumento foi 2. Significa que a minha imagem é duas vezes maior do que o objeto. O meu aumento, ele é menos 2. Significa que a minha imagem é duas vezes menor? Não. Cuidado. Aumento 2. A imagem é 2 vezes maior e ela é direita. Ou seja, tem a mesma orientação do objeto. Se for menos 2, é duas vezes menor, maior, perdão, maior também, só que é invertida. Como assim? De cabeça pra baixo. Bruno, e quando é que, quando for menor? Como é que o aumento ele vai se apresentar? Vai se apresentar assim, ó. Aumento 1 meio 2 vezes menor e direita. Aumento negativo menos menos 1 meio 2 vezes menor e invertida. Então, se o meu querido for esperto, né? Você já sacou que o sinal negativo aqui, ele indica que a imagem ela é invertida, tá? Então, aumento positivo, imagem direita. Aumento positivo, imagem direita. Aumento negativo, imagem invertida. Aumento negativo, imagem invertida. Aumento inteiro, imagem maior. Aumento racional, imagem menor. Tranquilo? Ó, fraçãozinha menor. Esse aumento fica assim. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Deixa eu guardar aqui minhas equaçõezinhas. Então, se quiser colocar uma cola aqui, né? I é o tamanho da imagem. O é o tamanho do objeto. Tá tamanho aqui, né? Beleza? P' distância da imagem. E P distância do objeto. Tranquilo, Bruno? Mas como é esse esquema do posicionamento? Vem aqui, ó, no cantinho de cá. E aí, caiu aqui. Deixa eu pegar. Pronto. Tá aqui. posicionamento. Formação da imagem, né? Melhor. Não vou desenhar raios notáveis pra gente não ficar perdendo tempo, tá? Beleza? 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 Em V, direita, não é? E virtual. É assim, ó. Espelho convexo é show de bola. Convexo, só tem um caso. Tu tem o espelho bem aqui. Quais são os pontos importantes do espelho? Vamos lembrar. Vértice, foco, centro de curvatura, tá? A, daqui pra cá é a distância focal, daqui pra cá é o raio de curvatura. Aqui é o nosso R. Beleza. Se o teu espelho, ele é convexo, o que tem de diferente? O que fica de bacana aqui, simples? Só tem uma situação, ó. Espelho convexo. Bruno, qual é o espelho convexo do dia a dia, pra eu identificar? É aquele que fica no supermercado, nos corredores? Espelho convexo é aquele que fica nos corredores, fica na entrada de condomínio. A imagem formada lá é menor, e como a imagem formada é menor, ela te dá um campo visual maior. Eu não sei se na sua cidade aí você anda de ônibus, né? Mas dentro dos ônibus, eu lembro que tinha também, dá um campo visual maior. Na entrada de condomínio, o cara da guarita tá aqui, ó. Tem lá o espelho convexo, a imagem formada é menor. Qual é a parte ruim da imagem formada ser menor? Nós perdemos a noção de distância, porque o nosso cérebro, ele interpreta imagens pequenas como imagens distantes. Então eu olho pra cá, imagem menor. Pô, tá longe pra caramba, tá? Tá longe. Aí quando vai ver, tá pertinho, tá? Mas a função é aumentar o campo visual, beleza? Então veja bem. A imagem se forma bem aqui, ó. O tá de vermelhinho. Tá vendo que ela é menorzinha? Então eu já sei que ela é o quê? Menor, tá aqui. Imagem. Menor. Essa imagem se forma atrás do espelho. Se ela se forma atrás do espelho, ela não é formada pelos raios. Ela é formada pela projeção dos raios, ó. Como assim, Bruno? Como se fosse assim, cara, ó. Eu tenho esse raio aqui. Incide no espelho. Aí ele vai refletir pra cá. Passando na direção do foco, né? E eu tenho esse raio bem aqui, ó. Que incide aqui e... Reflete pra cá. Se eu pegar aqui o encontro dos raios, vai dar exatamente nesse ponto, tá? Como a imagem se forma atrás do espelho, eu digo que ela é virtual. Assim como no espelho plano. Então, virtual, direita e menor. Uma coisa interessante. Essas duas informações aqui sempre andam casadas, tá? Como assim? Se é virtual, obrigatoriamente é direita. Você pegou uma questão, tem lá o item. Virtual invertida, tá errado. Virtual invertida, tá errado. Não existe, tá? Toda virtual é direita. Então, o convexo é essa molezinha. O côncavo... No côncavo vai é outro papo, ó. Vou botar bem aqui. Para não ter que desenhar o côncavo várias vezes, eu vou aproveitar aqui o mesmo desenho. Será se dá certo? Vamos ver aqui se tá disposto aqui de várias cores, né? Já vai ficar um negócio bonito. Bem aqui. Vértice. Foco. Centro de curvatura. Então, lá vai. Vou fazer o seguinte. Vou colocar o objeto antes do centro de curvatura. Se o objeto tá em azul, a imagem vai tá em azul, tá bom? Esse aqui... É o objeto 1. Quando ele tá antes do centro de curvatura, a imagem se forma bem aqui, ó. Tá vendo que ela tá na frente do espelho? Então, eu vou colocar bem aqui assim a nossa cola. Bem aqui, bem aqui. 1. Posição 1. A imagem tá na frente do espelho. Ela é real. Ela é invertida. E ela é... menor. Essas duas informações aqui, real e invertida, também andam sempre casadas. Toda imagem real é invertida. Toda virtual é direita. Beleza? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou empurrar o meu objeto pra essa posição C. Eu vou colocá-lo bem aqui, ó. Colocar até de outra cor. Posição 2, tá? Posição 2, tá? Se eu coloco o meu objeto mais na frente, olha o que que acontece com a imagem dele. Essa imagem aqui, ela aumentou ou diminuiu em relação à primeira? Aumentou. Ela não continua na frente do espelho? Sim. Se ela continua na frente do espelho, ela continua real. Então, eu vim pra cá, ó. Segunda. Real. Beleza? Se é real, obrigatoriamente, é o quê? Invertida. E ela é do mesmo tamanho. Bruno, se o item aparecer igual, marca, tá? Beleza? Se aparecer real igual, marca. É muito comum aparecer isso. Então, vamos pra mais uma posição, então, ó. O que que eu vou fazer? Vou empurrar meu objeto mais um pouquinho. Vou colocar ele entre C e F. Se eu coloco ele entre C e F, nessa posição 3, a imagem vem pra cá, ó. Você tá conseguindo perceber que, à medida que eu empurro o meu objeto, a imagem tá vindo pra cá, que um vai e o outro volta, ela não tá na frente do espelho? Tá, Bruno? Real. Se é real, de olho fechado, é o quê? Invertida. E, nesse caso, ela vai ser maior. Isso aqui é como se fosse um data show, né? Show de bola, Bruno. Saquei. Vou empurrar mais um pouquinho. Se eu colocar ele aqui no foco, no foco, o que que acontece? Imagem imprópria. Não forma imagem, tá? Porque se você coloca o objeto no foco, os raios vão pro infinito. E a imagem só se forma se os raios cruzarem. Eles vão pro infinito paralelamente. Tem matemático que diz, ah, raios paralelos se encontram lá no infinito. Ah, se encontra por nenhuma. Não vão se encontrar, não vai formar imagem, imagem imprópria. Beleza? Imagem própria, ou não forma imagem, você marca o item correto, tá? E o último caso, se eu coloco o meu objeto bem aqui, que é o caso do espelho que você tem nas óticas, né? O espelho que você tem no salão, quando você vai tirar aí a mulherada, vai tirar a sobrancelha, né? Aliás, concorrência pra mulherada na expressão está esticada, 200 e ela vai cacetar, 260 pra uma vaga, 200 e pouco, mas você só precisa de uma, tá? Então não se assuste não, você só precisa de uma vaga. Vamos lá. Coloquei entre o foco e o vértice, aí a imagem vem pra cá, ó. 4 não, esse é o 5, né? Vai se formar atrás do espelho. Como é que a gente batiza ela, Bruno? Tá atrás do espelho? Não é real, é virtual. Beleza? Se é virtual, tem a informação casada. É direita. E nesse caso, ele é maior. Nunca percebeu não, cara? Quando você vai, a mulherada aí, pega aquele espelho que você usa pra tirar assim a sobrancelha, não fica maior ali? É porque o seu olho, ali é um espelho côncavo e o seu olho está entre o foco e o vértice. Quando você vai ao dentista, que ele coloca o espelhinho na sua boca, é o mesmo esquema, tá? Ele coloca o espelho, e aí o seu dente fica entre o foco e o vértice, projeta uma imagem virtual, forma, né? Uma imagem virtual, direito e maior, e ele vê exatamente o que está acontecendo ali, né? Se tem uma ponte, se está podre, ou sei lá, se tem uma cária, uma ponte com alguém cagando embaixo, né? Vamos voltar aqui pra questão. Essa questão, ele já fala que é um espelho côncavo, ó. Te deu uma baita colher de chá. Espelho côncavo. Está aqui. Vértice, foco, cento de curvatura. Ele fala que o objeto é colocado a 10 centímetros do vértice de um espelho. e ele fala que o raio de curvatura é 10. Peraí, peraí, peraí. Se o raio de curvatura é 10, daqui pra cá são 10 centímetros. Calcule a distância em centímetros da imagem formada... Cara, se o raio de curvatura é 10 e o objeto foi colocado a 10 centímetros, você concorda que o objeto foi colocado exatamente sobre o centro de curvatura? Está aqui, ó. Objeto exatamente sobre o centro de curvatura. Então, calcule a distância em centímetros da imagem formada pelo espelho em relação ao vértice do espelho, considerando que os rádios obedecem a nitidez de Gauss. Vem aqui pro quadro. Vem aqui. A situação da questão é a situação 2. Objeto sob o centro de curvatura. Se o objeto está sobre o centro de curvatura, onde que a imagem se forma? No centro também. Então, volta pro slide. A tua imagem se forma, ó, bem aqui. As características dela, acabamos de escrever ali, ela é real, está na frente do espelho, ela é invertida, porque toda real é invertida, e ela é do mesmo tamanho, ou igual, tá? Em qual ponto ele vai se formar? No centro de curvatura. Logo, o meu P' linha é igual a R que é igual a 10 centímetros, e o item correto é o item D. Beleza? Veja só, precisou usar a equação de Gauss? Não. Precisou usar a referência ao gaussiano? Não. Não precisou. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta, se alguém não entendeu. Show de bola. Galera, seguinte, se você quiser tirar aí, né, alguma dúvida, você pode dar uma seguida lá no Instagram, tá? Carvalho e Bruno. Não garanto responder imediatamente, mas eu sempre respondo as dúvidas que são perguntadas lá. Tranquilo? Então fica aí, ó, pra você tirar as suas dúvidas. Deixa eu fazer mais uma de ótica aqui com vocês. Ah, tem uma bacana, cara. É a questão... Pronto, é essa aqui. Questão 9. Olha só. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, acabei de falar aí da mulherada, né, que se embeleza usando espelho côncavo, comprou um espelho esférico de Gauss. Aí ele não fala se é côncavo ou se é convexo, tá? Ela observou que quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, sua imagem é direita e três vezes maior. ó, pera aí. Volta pra cá, volta pra cá. Aqui pro quadro, ó. O meu espelho, ele só pode ser... vai ser côncavo ou convexo, né? Esqueci o acento aqui. O espelho convexo, ele só forma imagem menor. Então, a imagem formada aqui é sempre menor. Sempre menor, sempre virtual e sempre direita. o tamanho você vai identificar usando o quê? Equação de Gauss e aumento linear, tá? Mas no espelho convexo é sempre virtual, direita e menor. Se na questão ela fala que o rosto da menina ficou três vezes maior, qual é a conclusão que eu chego? O meu espelho não é convexo. convexo. Olha aí o que eu falei pra você. Não precisa, né? É... É... Usar sempre essas equações. Volta aqui pra questão. Tô te ensinando aqui a fazer a prova, tá? Então, esse aqui vai pra roça. Esse aqui vai pra roça. Então, meu amigo, se você tinha aí 20% de chance de acertar o Zé Seu Chute, agora você tem 33,3% de chance, né? Bem melhor. Já sei que é côncavo. Se eu já sei que é côncavo, vamos desenhar aqui o espelho côncavo. Espelho côncavo, foco, sente curvatura. Se ela fala, ó, o seu rosto, cadê? Está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e é 3 vezes maior. Cara, se é direita, obrigatoriamente é o quê? Virtual. Tá? 3 vezes maior. O aumento aí, né? 3. Que tipo de espelho é comprado pela jovem e os raios de curvatura são? Vamos dar uma olhada aqui. Volta aqui pro quadro. espelho plano, forma a imagem virtual? Sim, é o que tu tem em casa. Virtual, direita, do mesmo tamanho. O tamanho do objeto é o tamanho da imagem. espelho converso, espelho converso, forma a imagem virtual? Só forma virtual. Virtual, direita e menor. Espelho côncavo, que é o nosso, da questão, forma a imagem virtual? Sim, em um caso. Qual é o caso? O caso 5, quando o objeto está entre o foco e o vértice. Então, se eu voltar pro desenho aqui que eu fiz, onde é que essa menina está? Essa menina está bem aqui, ó. Ela está entre o foco e o vértice do espelho. E a questão me fala que daqui pra cá é 30 centímetros. Você concorda comigo que se a distância da menina pro espelho é de 30 centímetros. A minha distância focal tem que ser maior do que 30. E se a minha distância focal é maior do que 30 e o raio de curvatura é duas vezes a distância focal, o meu raio de curvatura é maior que 60. São duas informações aí que estão subentendidas, né? Se F é maior do que 30, R é maior do que 60. Vamos olhar o item A. O espelho é côncavo? É. O raio de curvatura é maior do que 60? É. Pronto. Item A. Mas vamos ver os outros, né? O espelho é côncavo? É. O raio de curvatura é igual a 30? Claro que não, cara, ó. Essa aqui é a tua distância focal que já é maior do que 30 e o raio de curvatura é muito maior do que 30, tá? C. D. O espelho é côncavo? É. A distância, o raio de curvatura é menor do que 30? Absurdo. Tá aí. Mais uma questão resolvida de espelhos esféricos sem precisar de cálculo. Tranquilo? Simbora. Beleza, então. Desse jeito a física fica fácil. Desse jeito fica fácil, não? Falando aqui de espelho de maquiagem, o nosso diretor aqui ficou até mais atento à aula. Não é isso, não. O que é, então? Não precisa nem fazer cálculo. Não precisa nem fazer cálculo, né? Assim a física fica fácil. Ah! Pois, galera, meu querido, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer imensamente aí a sua participação e parabenizá-lo pela iniciativa de tirar essa tarde para sentar o bumbum na cadeira e descer a linha nas questões. Vamos papirar, vamos para cima, Fé na Missão. Não esquece que a vaga é tua e você pode contar com a gente. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui aluno do Alfa três anos, de 2010 a 2013. Foi aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis. Vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo. E com certeza o pessoal do Alfa com manja muito, sabe do que estou falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no Alfa com três anos e valeu a pena cada segundo. Estudei pelo Alfa com de 2011 até o período da aprovação. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os médicos que estão lá estão dedicados o dia todo nisso. Sabem as orientações que passaram para vocês. Alfa, estou com muito orgulho, porque foi no Alfa com que eu sempre estudei, onde consegui realizar o meu sonho e que para mim e para a minha vida valeu a pena cada segundo. Então se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% do Alfa com e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014, porra, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfa com e garanto uma coisa para você, valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfa com o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte, grande abraço.